Esse ano nós completamos 11 anos. Nós começamos em 2006 e agora nós estamos na 11ª edição da missa. Para nós foi a melhor missa de todas, que cada ano é melhor do que do ano passado, né? E esse ano sem comparação. A comunidade local e regional sempre nos acolheu, pois acredita em nossos trabalhos. Na verdade, ela é quem nos avaliza e nos incentiva a fazer desta festa do vaqueiro a maior festa cultural da nossa tríplice fronteira. E vamos dar início ao que mais nós esperamos, é a bênção dos nossos padres. Vamos lhe dar início à Santa Missa. Viva todo o povo santo de Deus! Viva todo o povo santo de Deus! Crigolebo, Cricolebo, Cricolebo, Crigolebo, Cricolebo, 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 Cricolebo Yakutuou, sacudiu numa toca Ele,, emんですio espresado, no Senhor Só lembrando do cachorro que ainda joga a sua dor É demais, o santo amor não tem mais seu amor Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo fielmente nesta vida Possa-vos louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade Amaneceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amaneceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amaneceu, eu voltei pra casa, que o dia foi longo e eu tenho que descansar E deu a noite, me pegou cantando no baile ao lado do norte do Paraná Daí adiante, ninguém mais perdeu, pro resto da jornada eu não posso cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola E vim pra Manuque, na missa de vaqueiro tocar